O que é isso? Mudando todos os momentos Acoblo que enquanto vou escrevendo Lágrimas, o derrame, imenso é o sofrimento Não vai ser fácil aceitar Eu acho que nem realizo-lhe Eu não posso acreditar Que nunca mais pudei crescer O teu rosto sim É duro demais Não estava a preparar Tanto é nos bons dos meus pais Só tu estavas do meu lado De nada fiz por ti Agora me sinto culpado Já nem sei o que dizer Sentindo-o só e desamparado Tu não és só uma avó mas uma mãe Que por mim neste mundo foi lutando O momento do que nesta vida Atravessei só em ti Contra com fogo aquela paz do fundo Sempre rezaste por mim Mesmo estando longe de ti Ficarás sempre cravada em mim Nunca esquecerei tudo o que fizeste sim Foste mais que a minha mãe Minha rainha sim Agora que vais estar perto do meu pai Não estarás mais sozinha Fico feliz Sei que lá de cima vou te olhar por mim Me acompanhando até o fim Eu serei forte por vocês Pelos meus filhos Avó prometo que sim Nada acabou Ainda devemos voltar Estás juntos de novo Vem lá voltar que possas ter orgulho Te amo Avó Repousa em paz Te digo até breve Te amo Avó Repousa em paz Nunca te esquecerei Repousa em paz Vem lá Te amo Avó Repousa em paz Te digo até breve Vem lá Te amo Avó Repousa em paz Nunca te esquecerei Repousa em paz Vó Ficarás sempre cravada no meu peito É duro Mas vou ser forte Sei que vais olhando por mim lá de cima Eu sei que sim Repousa em paz Tu és e serás sim Minha rainha Te amo Avó Repousa em paz Te digo até breve Te amo Avó Repousa em paz Te amo Avó Repousa em paz Nunca te esquecerei Te amo Avó Repousa em paz Repousa em paz Se digo até breve Te amo Avó Repousa em paz Repousa em paz Nunca te esquecerei Nunca te esquecerei Nunca te esquecerei